Muito bom dia família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, começando aos 40. Eu sou o Bernardo Paz, mas vocês já sabem, né? Você esqueceu, preferiu, pode chamar de cabelo, ou qualquer derivado também que vai tendo na rua, de boa, sem estresse. Família, o vídeo de hoje é sobre o seguinte, cara, sobre ser bom, sobre ser bobo, sobre ser justo, né cara? Porque assim, eu tento ser um ser humano bom, um ser humano melhor a cada dia. Tento ajudar, adoro fazer o bem. Cara, é gratificante, você se sente muito bem. Mas assim, eu também não vou deixar de, não vou tirar o meu alimento do meu prato pra dar pro outro. Eu vou dividir, mas eu não quero que falte a minha fatia do bolo também, sacou? Então assim, tem pessoas que fazem isso. Se doam completamente, cara, tudo que tem, todo o seu tempo. Eles não têm tempo livre, todo o tempo livre delas, elas estão ajudando os outros. E saca, eu gosto de ajudar também, mas eu gosto do meu tempo livre. Eu gosto do meu tempo de descanso, minhas diversões, coisas que me divertem. Então assim, eu não sou altruísta, mas sempre é bom ajudar, não tem noção, já ajudei muito. Mas é aquilo também, eu não sou bobo. Eu ajudo, mas eu sou justo. Então assim, já emprestei dinheiro pra pessoas, depois não me pagaram no momento que falaram que eu pagar. E eu lá trazi meu cartão. Ou seja, eu tinha o dinheiro, acabou que eu tinha que pagar juros, me dei mal, pra ajudar os outros. Aí não é vantagem. Sacou? Aí não é legal. Então eu sou justo. Se eu pedir emprestado, como eu já pedi várias vezes, cara, eu vou pagar. Sacou? Se eu não der pra pagar exatamente naquele dia, cara, o primeiro dinheiro que entrar eu vou pagar, eu vou ligar, pedir desculpa. Vou pagar nem ter que dividir, mas eu vou pagar, irmão, porque é o certo. Não quero ganhar nada em cima de ninguém, não quero tirar vantagem e me dar bem, sacou? Mas é aquilo. Tudo na vida é uma troca. Então, por exemplo, sei lá, se um amigo sempre me chama pra ajudar ele, fazer alguma coisa, sei lá, mexer no carro dele, sei lá, fazer uma obra, fazer uma mudança, e eu sempre vou. Pô, irmão, se o dia que eu precisar ele não vier também, eu não vou ser, eu não sou bobo, eu não sou otário, sacou? Eu vou ajudar, não vou ajudar mais. Infelizmente é assim, eu vou guardar essa energia pra ajudar alguém que me dê moral, que me dê valor. E isso é pra tudo na vida, galera. Relacionamento, amizade, trabalho, né, cara? Se você liga pra pessoa direto pra chamar pras tuas festas, sei lá, pra te fazer companhia, a pessoa nunca vai ou então nunca te convida, cara, convida outra pessoa. Não sou eu gastando muita energia à toa, não. É bobeira. Isso é questão de justiça, velho. Eu acho que você tem que tratar as pessoas como elas tratam, entendeu? É claro que eu tento ser educado sempre, é onde eu chego. Qualquer pessoa eu vou tratar com educação. Mas se a pessoa me destrata, meu irmão, é mal educada comigo, eu também sei, sei ser, tá? Eu ainda não tenho essa evolução de consciência como Buda e Jesus que tomaram uma porrada na cara e deram outra face. Não, cara. Me desculpa, se me der uma vai levar na hora. É meio que instintivo. Mas é assim que eu aprendi, é assim que eu aprendi a sobreviver, velho. Já tomei porrada, mas também já dei. Não é o certo, talvez não seja o mais bonito, não. Mas é a realidade, é a minha realidade. Então, galera, tente ser justo pelo menos, sacou? Não faça mal a ninguém, não queira o bem, não queira se dar bem. Não queira o bem não, desculpa. Não queira se dar bem, não queira o mal, sabe? Eu não quero um real a mais do que é meu, sacou? Mas também não quero perder. Eu já dei dinheiro pra muitas pessoas, já paguei refeição. Mas eu me sensibilizei e eu pude ajudar. Eu não vou deixar de comer pra ajudar os outros. Já ajudei pessoas que eu nem conheço. Vendo a internet mesmo, me sensibilizo. Sei lá, uma pessoa com três filhos gêmeos, o marido faleceu, eu tô desempregado. Cara, se eu puder ajudar, por que não? Com o maior prazer, mesmo sem conhecer, mesmo sem ver o sorriso da pessoa. Mesmo sem ter o agradecimento, mas eu tô me assistindo bem, sacou? Mas é aquilo. Eu também não posso ficar sem, porque eu tenho que ver primeiro a minha saúde, né? Tenho que ver primeiro o meu lado pra poder ajudar os outros depois. E como tudo na vida, se ame antes de amar alguém. Enfim, se respeite, respeite os outros, é por aí. Família, vídeo meio doido, né? Sem começo, meio fim. Tente ser bom, tudo bem. Não seja bobo e seja justo sempre. Acho que era mais ou menos essa a mensagem. Família, eu tô chegando em casa aqui, vou almoçar agora, são já tá tarde. Falei bom dia, mas já são quase quatro da tarde. É o hábito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter um abonema aí no meio, você pode se inscrever, virar um cabelete oficial. Podendo ser promovido a cabeludete. Aqui é uma playlist aleatória e aqui é um vídeo cabeludiano também, atemporal. É isso, família. Até o próximo vídeo. Tamo junto.